E aí pessoal, aqui está a minha flecha de prata, é onde estou, Congonhas, muita gente já deve ter ouvido falar nessa cidade, né? Estou num complexo aqui de capelas, ali embaixo tem seis capelas que representam os passos de Jesus até a sua crucificação E essa daqui é o Santuário Bom Jesus de Matosinhos, que ele é famoso por ter duas esculturas feitas por Aleijadinho Inclusive aquela portada, se dá um zoom, essa portada aqui também feita em pedra e sabão, as esculturas foram feitas em pedra e sabão por Aleijadinho E esse lugar aqui foi proclamado como patrimônio da humanidade, histórico da humanidade Muito legal, né? Viajando de moto por Minas, que é uma cidade mais conhecida, obviamente, mas para quem está distante da capital Não teve ainda a oportunidade de conhecer o lugar, vale uma visita, né? Eis Congonhas Congonhas, o topônimo, o nome Congonhas significa uma árvore, que é muito comum aqui Eu ainda não a identifiquei Mas refere-se a uma árvore muito comum aqui da região Então está ali, Santuário Bom Jesus de Matosinhos e aqui embaixo As seis capelas que representam os passos de Jesus até a sua crucificação Minas de moto É muito bacana, né? O mototurismo nos permite chegar muito fácil nesses lugares Beleza? Conheça Minas Valeu!